Oi, crianças, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser de linguagem e nós vamos aprender sobre a letrinha I, não é? A letrinha I. Então, nós já vimos que podemos escrever, formar várias palavrinhas com as outras vogais, que nós já vimos que são a vogal A e a vogal E. Agora nós vamos aprender sobre a vogal I. Eu trouxe aqui, olha, o senhor vogal, o senhor vogal. Está vendo aqui o senhor vogal? Ele tem aqui no corpinho dele várias vogais. Tem as vogais que nós já estudamos e tem as vogais que nós ainda não estudamos, mas nós vamos estudar, tá bom? Só que agora nós vamos aprender sobre a vogal I. A vogal I aqui, olha. Nós já vimos a vogal A, que nós também vimos e com a vogal A nós podemos formar várias palavrinhas, não é? Então, quem lembra as palavrinhas que nós podemos formar com a vogal A? Olha, nós podemos formar a palavrinha amor, água, ar, arco-íris, acerola. Então, são várias palavrinhas que nós podemos formar com esta vogal A aqui. E aqui? É a vogal E. Também nós podemos formar várias palavrinhas com a vogal E. Vamos ver algumas? Escola, escorregador, espelho, escritório, elefante, ema. Então, são várias palavrinhas que nós podemos formar com a palavrinha E. E agora, vamos aprender a vogal I. Então, o senhor vogal vai ficar sentadinho ali e assistindo a sala. Vai ficar aqui, sentadinho, olhando vocês, não é? E agora, meus amores, eu quero que vocês escutem uma música que eu trouxe para vocês ouvirem e aprender algumas palavrinhas que nós podemos formar com a vogal I. Vamos ouvir? Letra I Letra I Cadê você? Aqui está você Este é o I de índio Este é o I de inverno Muito bem Parabéns Que legal! Você conheceu uma letra nova! O que mais escrevemos com essa letra? Iguana Igreja Iglu Vamos escrever a letra I Escrever o I Escrever o I é muito fácil É só fazer um risco para baixo Escrever o I É muito fácil É só fazer um risco para baixo Que legal! Que legal! Você aprendeu a escrever a letra I Vamos cantar mais uma vez? Letra I Letra I Letra I Cadê você? Aqui está você Este é o I de Ia Este é o I de Ima Que legal! Mandou bem! Então, crianças Nós aprendemos algumas palavrinhas que começam com a letrinha I, não é? Agora, eu vou pedir para vocês, o livro de vocês E eu quero que vocês abram Lá na página 53 Livro de linguagem, tá bom, meus amores? Na página 53, tem uma atividade assim Nas palavras abaixo, circule a vogal I Essa vogal aqui, ó Então, lá tem assim Ima Ioiô Igreja Isca Livro E peixe Vocês vão procurar a vogal I E circular Somente a vogal I E na página 54, tem outra atividade assim Complete as palavras com a vogal Qual é a vogal? I Essa vogal aqui, ó As palavrinhas são essas Picolé Javali Índio Espiga Vocês vão completar com a vogal I Com essa vogal I As palavrinhas que estão faltando completar aqui Tá bom, meus amores? Então, com a ajuda do papai Ou da mamãe Façam a atividade De linguagem, tá bom? Então, a nossa aula acabou Eu quero deixar um beijo e um abraço E até a próxima aula, se Deus quiser Tchau 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 Tchau